De madrugada Não tem amor de madrugada Não tem chameiro, usa pagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem ansia de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou sofrendo, a culpa é sua Mais sucesso, Paloma Blanca La, 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 la... La, 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 la... Quando eu olho pro horizonte Sobe os montes muito além Vejo o sol que vem nascendo Mais um dia que já vem Nessa hora eu me lembro Dos momentos que passei Como alguém que eu tanto quero Onde anda já eu não sei Uma paloma blanca Voando a longe avistei Uma paloma blanca Ah, se eu pudesse também Voar com você E encontrar o meu bem Sei que a vida tem distezas E alegria pra nos dar Mas o amor que eu tanto quero Sei que um dia vai voltar Uma paloma blanca Uma paloma blanca Voando a longe avistei 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 Uma paloma blanca Uma paloma blanca Ah, se eu pudesse também Voar com você E encontrar o meu bem Uma paloma blanca Música Eu pirei, eu pirei Por você Ah, eu me apaixonei Eu pirei, eu pirei Por você Perdi a cabeça Eu pirei Aquele beijo tão doce Aquele abraço tão quente Uma paixão violenta Explodiu tão de repente Me amarguei no seu cheiro Gostei demais do seu gosto Venha de novo que eu quero Me perder no seu corpo Eu pirei, eu pirei Por você Ah, eu me apaixonei Eu pirei, eu pirei Por você Perdi a cabeça Eu pirei Eu pirei, eu pirei Por você Ah, eu me apaixonei Eu pirei, eu pirei Por você Perdi a cabeça Eu pirei Aquele beijo tão doce Aquele abraço tão quente Uma paixão violenta Explodiu tão de repente Me amarguei, eu pirei Me amarguei no seu cheiro Gostei demais do seu gosto Eu pirei, eu pirei Venha de novo que eu quero Eu me apaixonei Eu pirei, eu pirei Eu pirei, eu pirei Por você Perdi a cabeça Eu pirei Chegando música No nosso vamos ceder Eu duvido Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de bom pra cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Solta a voz e canta aí Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga já fornece Você pode revirar o mundo E não vai achar E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de bom pra cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Acredito A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Acredito E a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É sim É música nova dos aguaios Chegamos Chegamos mais sucesso Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de ti Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueci Mas não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Aí dentro de você Quem sabe aí Segue a vida Alô, João Henrique Solta a voz Canta e dança com os atuais Sigo contra Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Morro de saudade Sem você aqui Os atuais Os atuais ao rio Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueci Mas não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Falo o que esqueceu Diz que acabou Eu morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui Morro de saudade, sem você aqui Morro de saudade, sem você aqui Em pena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote eu rodado num pedaço Caçando um gentil de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho caro Vou de carona, meu meu cartão coloqueado Meu limite é estourado Sou simples, mas eu te garanto sem fazer Se eu te pegar você vai ver Você jamais vai esquecer Se eu te pegar você vai ver Você jamais vai esquecer Em pena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote eu rodado num pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho caro Vou de carona, meu cartão coloqueado Meu limite é estourado Sou simples, mas eu te garanto sem fazer Lê 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 l Eu tô gamadona, menina Estuda na sala ao lado Pra conquistar o seu coração Eu estudo de montão Dia santo e feriado Eu tô gamadona, menina Estuda na sala ao lado E tá rolando um zum 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 De mapa, começão, vai som Universitário, apaixonado Eu tô gamadona, menina Que me encanta, me fascina Tô pagando um dobrado Tô encantado desse amor E antes de eu ser cocorro Eu quero dela do meu lado Ela é uma gata sensual Ela é mora do normal No primeiro da faculdade, sim Às vezes perco a postura Ela me leva à loucura Tô ficando apaixonado Eu tô gamadona, menina Estuda na sala ao lado A conquistar o seu coração Eu estudo de montão Dia santo e feriado Eu tô gamadona, menina Estuda na sala ao lado E tá rolando um zum 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 De mapa, começão, vai som Universitário, apaixonado Eu tô gamadona, menina Que me encanta, me fascina Tô pagando um dobrado Tô encantado desse amor E antes de eu ser cocorro Eu quero dela do meu lado Ela é uma gata sensual Ela é mora do normal No primeiro da faculdade Às vezes perco a postura Eu tô gamadona, menina Eu tô gamadona, menina Estuda na sala ao lado Pra conquistar o seu coração Eu estudo de montão Dia santo e feriado Eu tô gamadona, menina Estuda na sala ao lado E tá rolando um zum 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 E na faculdade Eu sou mais um Onde que se quer Eu sou mais um Mais sucessos atuais Barco do amor Navegando nas ondas do mar Eu vou pro destino Eu não vou seguir No meu barco eu vou cantando O amor que levo dentro de mim No azul do céu Vejo o sol brilhar Pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Nem o frio, nem o vento me faz parar Meu destino a navegar Eu só sei que serei feliz Eu só sei que serei feliz Bem ou bem Quando em terra eu quiser No azul do céu Vejo o sol brilhar Pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar No azul do céu Eu vejo o sol brilhar Pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar A seu lado eu quero estar A seu lado eu quero estar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Gosto que me enrosco Os atuais ao vivo, Vera Meu coração está pegando fogo Que nem bombeiro pode apagar São os seus beijos e os seus careios Que fazem o coração incendiar Essa paixão é da me deixa louco Você é tudo que eu sempre quis Venha me coir de beijos Mata meu desejo e faz-lhe feliz Faço o fim do nosso pé do beijo dela Com a maradinha do seu coração Quero ouvir e venha ficar com ela Estou pegando fogo e dança paixão Faço o fim do nosso pé do beijo dela Sua maradinha do seu coração Quero ouvir e venha ficar com ela Estou pegando fogo e dança paixão O coração está pegando fogo E nem bombeiro pode apagar São os seus beijos e dança paixão São os seus beijos e os seus carinhos Que fazem o coração incendiar Essa paixão Essa paixão é da me deixa louco Você é tudo que eu sempre quis Venha me coir de beijos Batalha meu desejo e faz-lhe feliz Faço o fim do nosso pé do beijo dela Com a maradinha do seu coração Quero ouvir e venha ficar com ela Estou pegando fogo e dança paixão Faço o fim do nosso pé do beijo dela Com a maradinha do seu coração Quero ouvir e venha ficar com ela Estou pegando fogo e dança paixão A batalha minha Já que tá no ombro Eu vou pela estrada Os meus pensamentos me levam a ti Seu rosto moreno Seus olhos pequenos Seu lindo sorriso Eu nunca esqueci Eu fecho meus olhos Não me escuto com zero Não ligo a distância Eu te encontrarei Você vai sem mim outra vez Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Amada minha Mistério foi mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu honro por ti Amada minha, espere foi mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu honro por ti Amada minha, espere foi mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu honro por ti Amada minha, espere foi mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto Amada minha, eu morro por ti A tropa vinha estendida, afastando no corredor Eu empurava com latra e também fazia o viador Tão mago ao corpo e delgado, arrisco e corporeador E se assustava na estaca e na sombra do mameador Enquanto existe um cavalo mais brabo que é um temporal Eu vou andar ginejando por essa bela Santa Catarina, amaguá É brabo a vida de um daura que só trabalha até pião E só uma lebre dispara debaixo de um paceião Meu bingo só deu um cor se escondendo a cara nas mãos Saiu sacudindo doce e cravou um fozinho no chão Tentei levantado o freio, mas era tarde demais Eu vi uma coelha fina cruzando talvez pra trás Meirando cê foi a cerca e cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçambara Eu vou dançar cantando bem ao pão Coisa melhor que tem na negra ao coração Eu vou dançar cantando bem na negra ao coração O quanto a moça fica animado A dança é a dor anise Ai todo mundo pra sala Para ninguém resistir O quanto a moça fica animado A dança é a dor anise Ai todo mundo pra sala Para ninguém resistir Eu vou lhe dar uma morena pra cena Dançar se aqui Ai todo mundo pra lá Tá dançando bem na negra ao cigarro E a dor anise Eu vou lhe dar uma morena pra cena Dançar se aqui Ai todo mundo pra lá Tá dançando bem na negra ao cigarro E a dor anise Esse amor não vai a pé de madrugada Só pra fazer a xinoca Fica bem apaixonada E nós saímos cantando Relantando o palestrata Ei, quem é que não gosta? Dom Churlasco e Dom Bom Chimarrão, compadre Oh, tatu! Ei, tutu! Eu sou o pião de estância Nascido lá no galvão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheci o luxo Mas veio volar em fim Enquanto alguém perguntava O que ele mais gostava O velho disse assim Churrasco e Dom Chimarrão Andando, trago e mulher É de isso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e Dom Chimarrão Andando, trago e mulher É de isso que o velho gosta É isso que o velho quer Eu vou, eu vou, eu vou Outra Santa Catarina Eu vou, eu vou, eu vou Oh, repê minha menina Eu vou, eu vou, eu vou Oh, num palo, num trem Eu vou, eu vou de festa E a saudade vai também Eu vou, eu vou, eu vou Vou pra Santa Catarina Eu vou, eu vou, eu vou Vou, eu vou, eu vou Vou, eu vou, minha menina Eu vou, eu vou, eu vou Oh, num palo, num trem Eu vou, eu vou de festa E a saudade vai também Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu Ciao Tente pra ficar Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Essa vez se loucou E eu sei que vou chegar Pra beijar minha mãe velha Minha preta e os meus piás O que eu vou jogar do com Uma saudável, uma pequenina No instante da campanha Não, 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 não ligar E meus amigos, vou mostrar do lá na venta Mandar a salva de bora Eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida É aqui o meu lugar E vamos pra Bainanta, moçada Vou contar de uma Bainanta Que existiu no meu pantão Jada do queixo roxo, nunca frouxo o garrão E eu curtiria em barril da chassa de borrachão Os gaiteros que amando na mão Uma mostra do pão Calindo desanério, feliz e humilhado Campeando com o jovenal No velho e chinopapião Pela, pela madrugada Vem na hora do café Antigo, seu mestre sala Gritava batendo o pé Agora levanta os homens Para comer as mulheres Opa! Será que eu compreende direito? Calma parceiro, que eu já repito o verso aí Pela, pela madrugada Vem na hora do café Antigo, seu mestre sala Gritava batendo o pé Agora levanta os homens Para comer as mulheres Agora eu entendi Tem que dar moia pra mulherada também, Tiago Dança as vossas, sucessos atuais Segura aí! Saudade é uma lembrança Saudade é querer bem Saudade é um sentimento Que a gente tem por alguém Quem ama sente saudade Quando está longe o seu bem O amor quando é de verdade Saudade um dobro tem Como é bom sentir saudade Como é bom gostar de alguém Para ser feliz e verdade Tem que amar e querer bem Como é bom sentir saudade Como é bom gostar de alguém Para ser feliz e verdade Tem que amar e querer bem As plantas nascem da terra Um dia vai outro bem Saudade nasce no peito Sem perguntar a ninguém Saudade a gente deixa Saudade leva também Como é bom sentir saudade Como é bom sentir saudade Como é bom gostar de alguém Para ser feliz e verdade Tem que amar e querer bem Lá 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 Os teus olhos estão brotando aos poucos Uma luz que me deixa enamorado É tão grande o amor que estou sentindo Como vou suportar tanto amor em meu coração Pois você me ensinou a querer e amar de verdade Com você aprendi a viver esta felicidade Nos teus lábios eu encontrei um dia Meu desejo de viver sempre a seu lado Como louco eu me entrego em seus braços Porque sei que esse amor sem você não vale nada Pois você me ensinou a querer e amar de verdade Com você aprendi a viver esta felicidade Pois você me ensinou a querer e amar de verdade Com você aprendi a viver esta felicidade De segunda a domingo Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Eu já levanto da cama Pensando em você Eu já levanto da cama Louco pra ver você Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Quem nessa vida não ama Não sabe o que é viver Quem nessa vida não ama Ele não pode ser Ah, na segunda feia Na terça, na quarta Eu quero o seu beijo Ah, na quinta, na sexta No sábado aumenta Nem mais meu desejo No domingo eu quero mais Muito mais o seu amor No domingo é bom demais Sentindo o seu calor Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Eu já levanto da cama Pensando em você Eu já levanto da cama Louco pra ver você Ah, na segunda feia Na terça, na quarta Eu quero o seu beijo Ah, na quinta, na sexta No sábado aumenta No sábado aumenta Nem mais meu desejo No domingo eu quero mais Muito mais o seu amor No domingo é bom demais Sentindo o seu calor Lá, 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 iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Eu já levanto da cama Pensando em você Eu já levanto da cama Corpo pra ver você Lá, 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 iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Brilha a sua vida Não fala Não sabe o que é viver Brilha a sua vida Não fala Ele não pode ser Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Mora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Mora no meu coração E ela não tá me conida Mas sozinha é feita lua Não é nota do real E a gente achar na rua Essa moça é minha prenda Do tesouro de mulher Tira os olhos dessa gata Dá um foda, se é malé Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Mora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Mora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Mora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Mora no meu coração O meu pouco, doce é bom Trece é muito nesse trem Nosso amor tá na medida E não cabe mais ninguém Se apaixona por mim Não troca ela por nada Dá um foda, se é malé Essa é minha namorada Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Mora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Mora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião Tira, tira, tira esse zoião 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 Tira esse zoião Tira esse zoião Tira esse zoião Tira, tira esse zoião Tira esse zoião Tira mesmo Tem dono Tira esse zoião DJ, bota a prisão e a peste de pião E aqui o sistema é muito demais Hoje a terra abre-me, hoje o chão balança E a loira aqui já tá no esquema Chega de conversa e vamos ao que interessa Que hoje eu também duro a Lorena Não mexe ainda, pensa o que eu não pedi a conta Depois a gente vê o que dá Carçom, meu camarada, traz um canje lá De pintura sem creca pra lá Solte o dor aí, deixe o tempo lá Que hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser xingar O sol bater na palma da mão Deixa o chão tremer na poeira voar Que a moça não sabe o que faz DJ, bota a prisão e a peste de pião É que o sistema é muito demais Só um chão tremer na poeira voar Que hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser xingar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer na poeira voar Que a moça não sabe o que faz DJ, bota a prisão e a peste de pião Que o sistema é muito demais Bora moçada, pra minha humilde residência Vou te esperar aqui Mas você já tem de telefone Mesmo se for a cobrada eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Não tô podendo gastar quando chegar aqui E na vida lá na frente eu vou correndo Te buscar, não tem ninguém aqui A zona em que chara não se acessa Ate o passeio no seu olho É o interesse daquele dia que tive que sair de casa Eu tô obrigado que você sobreviveu Eu morava, tem vizinha que me amava Na quarta mudada, se formou na faculdade No meu cursinho, eu não sei quem nem na metade Você tá muito diferente, eu vou atrás Você na frente, tô louco pra te pegar ou te esperar É a minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de consciência A cama tá quebrada, não tem como eu tô Vou te esperar É a minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de consciência A cama tá quebrada, não tem como eu tô Vou te esperar aqui É a sua sentente, tem telefone Mesmo se for a cobra, já não vou sair Porque meu carro tá quebrado, não tem pole Não é sai quando chegar aqui E dá um grito lá no frente Eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui A som nem enchar, a luz acesa Eu te passei no celular, meu endereço Aquele dia que tinha que sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Aquele dia que me amava Agora eu já vou dar-te Vamos lá na faculdade No meu cozinha, não sei quem, nem na verdade Você tá muito diferente Eu vou atrás Você é na frente Eu vou te pegar ou te esperar Na minha mente residência Pra gente fazer amor A gente peça Só um pouquinho de consciência A cama tá quebrada, não tem como eu tô Vou te esperar Na minha mente residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de consciência A cama tá quebrada, não tem como eu tô Vou te esperar Na minha mente residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de consciência A cama tá quebrada, não tem como eu tô Pegou a gente Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Deliciar, deliciar, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Vem com a gente Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Feliciar, deliciar, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda E eu comei coragem e comecei a falar Vem com a gente assim Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Deliciar, deliciar, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Deliciar, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Cachorro perigo, safado, galinhão Sim, vou pra te dar amor Vou pra te dar amor Cachorro perigo, safado, galinhão Vou pra te dar amor Vou pra te dar amor Também adoro, caíta, galinhão Eu sou assim Eu sou assim Conquista por amor Vou te apaixonar Quero ser uma mulher do meu lado Só pra mim Só pra mim Eu só não sou de ninguém Sou como um passarinho E venho lá do outro lado De ninho em ninho Cachorro perigo, safado, galinhão Assim, vou pra te dar amor Louco pra fazer amor Cachorro perigo, safado, galinhão Assim, vou pra te dar amor Louco pra fazer amor Vou sempre atrás de um rabo de saia Também adoro, caíta, galinhão Também adoro, caíta, galinhão Eu sou assim Eu sou assim Conquista por amor De apaixonado Quero ser uma mulher do meu lado Só pra mim Só pra mim Eu só não sou de ninguém Sou como um passarinho E venho lá do outro lado De ninho em ninho Cachorro perigo, safado, galinhão Assim, vou pra te dar amor Louco pra fazer amor Cachorro perigo, safado, galinhão Assim, vou pra te dar amor Louco pra fazer amor Quero ouvir vocês Cachorro... Louco pra te dar amor Louco pra fazer amor Cachorro perigo, safado, galinhão Assim, vou pra te dar amor Louco pra fazer amor Luz da minha vida, mais uns sucessos atuais Coração abaixado Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus pés de luz Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor Cheira em seu amigo, amante, o escravo que você quiser O que eu não posso é continuar neste mundo de dor Sem você comigo, a vida é castigo, o coração lhe não A noite meu leito, paixão e despeito, me pede dormir Por isso eu te peço, seu breve regresso, tenhas confeixão Oh, serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Só um barco perdido, um mar de princesa, sem os beijos seus Traga-me seu corpo, vários meus abraços Lá de meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus Ei, paixão, luz da minha vida Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é ação e não A noite meu leito, paixão e despeito, me pede dormir Por isso eu te peço, seu breve regresso, tenhas compaixão Oh, serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Só um barco perdido, um mar de princesa, sem os beijos seus Traga-me seu corpo, vários meus abraços O ar de meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus O ar de meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus E é o sucesso, rapaz, amor bandido Partei no meu peito, um amor bandido Um golpe profundo, e ela me deu Curtiu no meu corpo, por mais de um ano Roubando os meus beijos, os carinhos meus Amigo, me diga, se vale a pena Encarra o sofrimento é quem eu estou Amado e sofrendo, amigo permito E ela me tira, me tira do peito essa dor Batei no meu peito um amor bandido Um golpe profundo que ela me deu Curtiu no meu corpo por mais de um ano Roubando os meus beijos e os carismes Amigo, me diga, vale a pena Brindar o sofrimento em quem estou Amado e sofrendo, amigo, permito Que ela me mate de tanto amor Amado e sofrendo, amigo, só ela Que pode me tirar do peito essa dor Amigo, me diga, vale a pena Brindar o sofrimento em quem estou Amado e sofrendo, amigo, só eu minto Que ela me mate de tanto amor Amado e sofrendo, amigo, só ela Que pode me tirar do peito essa dor Rebaixão Alô, caronheira! Esse é o Expresso do Amor Sucessos Aduais Onde estão minhas lindas caroneiras Que eu levei há tanto tempo dentro do meu coração Me prometia tanto amor, tanto carinho Porém hoje estou sozinho numa estrada de ilusão Tinha dinheiro pra comprar felicidade Porém chegou a idade e o meu destino mudou Hoje sozinho numa estrada sem saída Minha garganta sofrida Cantei florando o amor Caroneira, caroneira Entre logo, por favor Eu te levo onde quiseres Levo todas as mulheres Do Expresso do Amor Caroneira, caroneira Entre logo, por favor Eu te levo onde quiseres Levo todas as mulheres Do Expresso do Amor Tinha dinheiro pra comprar felicidade Porém chegou a idade e o meu destino mudou Hoje sozinho numa estrada sem saída Minha garganta sofrida Cantei florando o amor Caroneira, caroneira Entre logo, por favor Eu te levo onde quiseres Levo todas as mulheres Do Expresso do Amor Caroneira, caroneira Caroneira Entre logo, por favor Eu te levo onde quiseres Levo todas as mulheres Do Expresso do Amor Eu te levo onde quiseres Levo todas as mulheres Do Expresso do Amor Agora a gente vai cantar pra vocês Mais duas músicas que já estão no nosso novo CD Tá certo? Começamos assim Por acaso Segura aí Ontem por acaso te encontrei Deu vontade Deu vontade mas eu te segurei O desejo de beijar a sua boca Te vendo ali na minha frente Tomei cartão doce e atraente Com o mesmo perfume a mesma roupa Meu Deus Meu Deus, como eu pude beber Alguém especial como você Se pudesse divulgar no tempo agora Eu mudaria o rumo dessa história Pra ter você de novo aqui comigo Querer você de volta é fantasia Te vejo mais distante a cada dia Esquecer nosso amor Eu não consigo Me ver sem o seu amor Eu não consigo É mais um sucesso dos atuais Meu Deus, como eu Por se perder Alguém especial como você Se eu pudesse voltar no tempo agora Eu mudaria o rumo dessa história Pra ter você de novo aqui comigo Eu não consigo Querer você de volta é fantasia Te vejo mais distante a cada dia Esquecer nosso amor Eu não consigo Viver sem o seu amor Eu não consigo Viver sem o seu amor Eu não consigo Viver sem o seu amor Me perdi nascendo Só que vi em seu olhar Seus segredos e mistérios Eu quis desventar Eu quis desventar Sentimentos, fantasias e ebulição De repente De repente transbordaram No meu coração Um desejo Um desejo tão intenso despertou em mim Na imensidão da forma Eu avisei o fim No seu beijo No seu beijo Descobri a razão pra viver E agora eu só vivo pra amar você Quando te amei Quando te amei Tudo em lua Viajei pro céu e uma estrela vou buscar Trouxe pra você Em forma de flor Pra te oferecer Como prova de amor Quando te amei Tudo em lua Viajei pro céu e uma estrela vou buscar Trouxe pra você Em forma de flor Pra te oferecer Como prova de amor Prova de amor Prova de amor Prova de amor Quando te amei Tudo em lua Viajei pro céu e uma estrela vou buscar Trouxe pra você Quando te amei Em forma de flor Pra te oferecer Como prova de amor Quando te amei Tudo em lua Viajei pro céu e uma estrela vou buscar Trouxe pra você Em forma de flor Pra te oferecer Como prova de amor Prova de amor Prova de amor Prova de amor Uh! Tá aí então mais duas músicas novas do nosso novo CD? A 150 por minuto A 150 por minuto Vem cá meu coração quando te vejo A 150 por minuto O meu corpo queima de desejo Baila que te quero Vira que te amo Quero estar contigo Vem cá meu coração quando te vejo Baila que te quero Vira que te amo Quero estar contigo Vem cá meu coração quando te vejo A 150 por minuto A 150 por minuto Te vejo A 150 por minuto O meu corpo queima de desejo Baila que te quero Vira que te amo Quero estar contigo Vem cá meu coração Vem cá meu coração quando te vejo Vem cá meu coração quando te vejo A 150 por minuto Oh! O meu corpo queima de desejo A 150 por minuto A 150 por minuto Vem cá meu coração quando te vejo A 150 por minuto Oh! O meu corpo queima de desejo E essa batina Exatamente ao vivo Tchuu 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 tchuuuu tchuu Tchuu tchuuuu tchuu Tchuchu, tchuchu Tchuchu, tchuchu Tchuchu, tchuchu Passando na pista, e longe a você Uma linda garota, na hora eu notei Ela me olhava, sorrindo assim Sentindo seu jeito, estava pra mim Seu rosto indito, de pele escarcar No meio do fogo, estava a dançar Intenir ao peiro, no meu coração Olhando em seus olhos, campeia a presão уем Eu quero ser amor, eu quero pra você Eu quero ser amor, eu quero pra você Eu quero ser amor, eu quero ser amor Dançando na pista, então já me sei Marindo a garota na hora do tempo Ela me olhava, sorrindo assim Sentindo o seu jeito, pensava pra mim Seu rosto bonito de pé destacar No meio do pão, estava a dançar Tentia um apelo no meu coração Olhando em seus olhos, cantei a canção Eu quero ser amor, eu quero pra você 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 Só pensando nela Um certo dia encontrei uma garota Tinha os olhos azuis da cor do mar Um olhar, um vaceno e um sorriso E assim começamos a namorar Ela é a garota dos meus sonhos Eu jamais poderia imaginar Talvez já no seu lábio de repente Eu por ela fosse me apaixonar Não consigo viver todo dia assim Só pensando nela Toda festa que eu vou não posso me divertir Só pensando nela Eu me golo na cama Eu me golo na cama e não consigo dormir Só pensando nela Cada dia que passa é mais difícil pra mim Só pensando nela Certo dia encontrei uma garota Tinha os olhos azuis da cor do mar Um olhar, um vaceno e um sorriso E assim começamos a namorar Ela é a garota dos meus sonhos Eu jamais poderia imaginar E ao beijar o seu lábio de repente Eu por ela fosse me apaixonar Não consigo viver todo dia assim Só pensando nela Toda festa que eu vou não posso me divertir Só pensando nela Eu me golo na cama e não consigo dormir Só pensando nela Cada dia que passa é mais difícil pra mim Só pensando nela Só pensando nela Só pensando nela Mais sucessos atuais Gosto de bombom Segura aí Não sei porquê Não vivo sem ela Não sei porquê Só gosto dela Só gosto dela Se ela já tem Um outro amor Mas não faz mal Sei esperar Como ninguém Mas não faz mal Eu aprendi Jogar também Pede o tempo pra esse cara Finge que vai viajar Que eu também vou tirar férias Pra arranjar um tempo Pra gente chamar Estou morrendo de desejo Carregado de paixão Carregado de paixão E quando eu te tocar O amor vai ficar Com gosto de bombom Amar você Amar você Amar você Vai ser tão bom Vai ser tão bom O nosso amor Vai ter o gosto De bom Amar você Amar você Vai ser tão bom Vai ser tão bom O nosso amor Vai ter o gosto De bom Pede o tempo pra esse cara Finge que vai viajar Que eu também vou tirar férias Arranjar um tempo Pra gente chamar Estou morrendo de desejo Carregado de paixão E quando eu te tocar O amor vai ficar Com gosto de bombom Amar você Amar você Vai ser tão bom Vai ser tão bom O nosso amor Vai ter o gosto De bom Amar você Amar você Amar você Vai ser tão bom Vai ser tão bom O nosso amor Vai ter o gosto De bom E quando o salão Veio com jeitinho Me olhando Me olhando assim Fazendo soninho Era linda demais Com seu jeito mansinho Fechando Fechendo os cabelos Fazendo carinho De repente De repente Eu vou te tocar Eu vou te tocar Eu vou te tocar Eu vou te tocar Gosto de maquiado Assim que ela volta Eu fico aqui parado Essa é minha revolta De repente De repente Ela vira a cabeça E sai devagarinho Abraçada Abraçada Com o teu pico Sozinho A imaginar Quantos beijos Abraços Meu Deus Quantos beijos Molhados Ela volta E eu vejo Em seu rosto Saiu pra transar Gosto de maquiado 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 Rosto desmaquiado, assim que ela volta Eu fico aqui calado, essa é minha revolta Rosto desmaquiado, assim que ela volta Eu fico aqui parado, essa é minha revolta Muita gente fica triste, sem saber o que fazer Alegria não existe, mas não sabem o porquê Isso aconteceu comigo, mas agora eu mudei Minha felicidade, do amor eu encontrei Sem amor nem me vive, a única do que tive Só um grande amor, só um grande amor faz a gente feliz Sem amor nem me vive, a única do que tive Só um grande amor, só um grande amor faz a gente feliz Encontrei uma garota, como eu sempre sonhei Muito linda e carinhosa, como eu sempre desejei Já não sou mais quem eu era, nem alguém que pensei em mim Sou feliz ao lado dela, e por isso eu canto assim Só um grande amor, só um grande amor faz a gente feliz Sem amor nem me vive, a única do que tive Só um grande amor, só um grande amor faz a gente feliz Simbora moçada, porque ela voltou Pombinha branca, segura aí Se eu pudesse voar igual uma bombinha Eu voaria em busca do meu amor Eu voaria em busca do meu amor Eu pediria às nuvens, eu pediria aos anjos E me ajudar a se encontrar o meu grande amor Quero ouvir vocês Voar Voar Diz ao teu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Pra nunca mais Me abandonar Me abandonar Amigo Posso perder Tudo na vida Menos O amor da mulher amada Deixa que aí Sonho Sonho em vivermos felizes Diz Inseparáveis Diz Pombinha Nunca mais Nunca mais Diz 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 Esse é um exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu austral não tá do nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Quero ouvir alguém Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse brigar com as tu Se eu pudesse brigar com as tu Não estaria nesse abraço Vou ter que padeçar uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Essa é pra você, paixão Que mora lá do outro lado da cidade Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar com as tu Hoje meu austral não tá do nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse brigar com as tu Não estaria nesse abraço Vou ter que padeçar uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Passei pra quem olhei E viu que eu não queria ver Até me deram e tomou Consegui na hora de perder Quem é o cara que chegou Juntinho com você na bala Bem que você me avisou Pra dar valor que eu sei em casa Tá, 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 tá Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não tiver moral Tô suando o meu Tá, 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 tá Mal acreditei quando falou Que desenganou no nosso amor Tô sofrendo assim Volta pra mim Ai, 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 ai Chegou Juntinho com você na balada Veio que você me avisou Eu tava falando que eu tinha em casa Tô perdoço, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio, suando frio Não acreditei quando falou Que desencarnou o nosso amor Tô sofrendo assim Volta pra mim Tô perdoço, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Não acreditei quando falou Que desencarnou o nosso amor Tô passando mal Volta pra mim Ai, 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 ai Eu te avisei, cuidado comigo, que eu sou um perigo E você duvidou Não brinca com quem não conhece, porque eu sou mestre na arte do amor Agora eu vou te fazer sentir prazer com o meu amor Vou te deixar no guia de paixão Encontrecer, fazer você perder sua noção Eu te avisei, julguei, ganhei seu coração Oh, rola em casa E é desse jeito que a gente se ama Oh, rola em casa Só começar em cima da grava Oh, rola em casa E é desse jeito que a gente se ama Oh, rola em casa Só começar em cima da grava Bora balançar Eu te avisei, cuidado comigo, que eu sou um perigo E você duvidou Não brinca com quem não conhece, porque eu sou mestre na arte do amor Agora eu vou te fazer sentir prazer com o meu amor Vou te deixar no guia de paixão Enlouquecer, fazer você perder sua noção Eu te avisei, julguei, ganhei seu coração Oh, rola em casa E é desse jeito que a gente se ama Oh, rola em casa E é desse jeito que a gente se ama Oh, rola em casa E é desse jeito que a gente se ama Oh, rola em casa Quero vir Tira o pé do chão Foi, 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 foi Foi balo doido, foi Balo doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi balo doido, foi Balo doido, sexta-feira tem de novo Na sexta-feira o bar virou uma micarita Mulherada foi solteira Os meus amigos loucos pra beber Da faculdade eu fui pra festa Tomar todas com a galera E fiz amor até o amanhecer Toquei direto, fui à praia Faz gatinha da canada E a galera botar pra ver ver Segunda de madrugada Travado, cheguei em casa Sete horas, acordei com uma ressaca E aí? Tinha prova pra fazer E aí? E aí? Tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi balo doido, foi Balo doido, sexta-feira tem de novo Balo doido, foi, foi, foi Balo doido, foi Balo doido, peroxa As boi do peroxa Na sexta-feira o bar virou uma picareta Mulherada foi solteira Os meus amigos loucos pra beber Na faculdade eu fui pra festa Tomar todas com a galera E fiz amor até o amanhecer Toquei direto, fui à praia Faz gatinha da canada E a galera botar pra ver Segunda de madrugada Travado, cheguei em casa Sete horas, acordei com uma ressaca Tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, balo doido, foi Balo doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi, balo doido, foi Balo doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 mano doido, foi, mano doido, sexta-feira tem corpo Se vai! Quem gostou faz barulho aí! Alô, Pino! Fala, Batista! Vamos cantar especialmente pras morelinhas? Vamos lá! Morelinha linda! Meu coração tá pisado Como a fogo que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando um desfaz Deixa a data em si lembrança Adeus para nunca mais Morelinha linda do meu bem que É triste a saudade longe de você Morelinha linda do meu bem que É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Falsidade no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro E eu nasci pra te amar Morelinha linda do meu bem que É triste a saudade longe de você Morelinha linda do meu bem que É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Eu tenho meu canarinho Eu tenho meu canarinho Morelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Sem a vida querer se ampar Oh, oh, ah, ah Você é o teu me amar Oh, oh, ah, ah Con el tono de tu voluntad Oh, oh, ah, ah Só a cidade conseguirá Oh, oh, ah, ah Porque en la vida hay que luchar Si no te quedas siempre atrás El gran secreto es trabajar Que en los problemas olvidar Ah, 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 ah Un, dos, tres Porque en la vida hay que luchar Si no te quedas siempre atrás El gran secreto es trabajar Ah, 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 ah En los problemas olvidar Ah, 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 ah Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres La 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 Oh, oh, ah, ah Beijo na testa é resfeito Beijo na face é carinho Beijo no queixo me dá vida Vontade de subir um pouquinho O joelho dela gosta Mas tem que ser com jeitinho Se ela me deixa, deixa Vou subir devagarinho Pois ela mexe, mexe, mexe comigo Se for um perigo, não tô nem aí Pois ela mexe, mexe, mexe comigo Que eu não consigo, não vou existir Beijo na testa é resfeito Beijo na face é carinho Beijo no queixo me dá vida Vontade de subir um pouquinho O joelho dela gosta Mas tem que ser com jeitinho Se ela me deixa, deixa Vou subir devagarinho Pois ela mexe, mexe, mexe comigo Se for um perigo, não tô nem aí Pois ela mexe, mexe, mexe comigo E eu não consigo, não vou existir E eu não consigo, não vou existir A gente vai cantar mais uma do nosso novo CD Forrozinho e gostoso, Ai de mim Se ela é na meu amor, meu bem querer O meu carinho, minhas noites de prazer Beijei sua foto, mas minha boca já secou Eu quis fugir, mas a solidão me pegou Você sorria, ainda vejo o seu olhar É porque insisto tanto, tanto em te querer Não conhecia esta fúria da paixão E o que será de mim, não sei, ai coração Ai de mim, ai de mim, se ela não voltar Ai de mim, vou mergulhar na sobridão Ai de mim, ai de mim, se ela é meu amor Minha dor, ai de mim Se ela é na meu amor, meu amor E eu não vou mergulhar na sobridão E eu não vou mergulhar na sobridão E eu não vou mergulhar na sobridão Se ela é na meu amor, meu bem querer O meu carinho, minhas noites de prazer Beijei sua foto, mas minha boca já secou Eu quis fugir, mas minha boca já secou Ai de mim, você sorria, ainda vejo o seu olhar É porque insisto tanto, tanto em te querer Não conhecia esta fúria da paixão E o que será de mim, não sei, ai coração Ai de mim, ai de mim, se ela não voltar Ai de mim, vou mergulhar na sobridão Ai de mim, ai de mim, se ela é meu amor Minha dor, ai de mim, ai de mim Ai de mim, ai de mim, se ela é meu amor Minha dor, ai de mim É o mais sucesso do Zé Tuais, vai ali do Niquim A sanfona tocou no baile do Niquim A peça tava boa, não, a gostou de olhar Cheguei pra conferir o lance divertido A vida era boa, não, a missa vai chegar O coração é igual a sanfona do cara Tanto mais, eu entendi a nossa fé do chegar Eu não sabia que a mãe sentia boa Eu não sabia que a mãe sentia boa Ai, ai, eu vou com minha avó Ai, ai, eu acabei me dançando Ai, ai, eu vou com minha avó Ai, ai, eu acabei me dançando A sanfona tocou no baile do Niquim A peça tava boa, não, a gostou de olhar Cheguei pra conferir o lance divertido A pinta era boa, não, a missa vai chegar O coração é igual a sanfona do cara Tanto mais, eu entendi a nossa fé do chegar Eu não sabia que a mãe sentia boa 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 Ai, ai, eu vou com minha avó Ai, ai, eu acabei me dançando Ai, ai, eu vou com minha avó Ai, ai, eu acabei me dançando Eu não sabia que a mãe sentia boa 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 Eu não parecia me pegar Ai, ai, eu vou com minha avó Ai, ai, eu acabei me dançando Ai, ai, eu vou com minha avó Ai, ai, eu acabei me dançando Ai, ai, eu vou com minha avó Ai, ai, eu acabei me dançando Ai, ai, eu vou com minha avó Ai, ai, eu acabei me dançando Ai, ai, eu acabei me dançando Ei, saudade internal! Adeus amigos, vamos embora da cidade Não aguento essa vontade nunca pro interior Eu vou levando experiência na sacola Junto com a minha viola, vem também o cantador Eu vou subindo nesse tri que me carrega Tenho andado muitas léguas desse mundão do senhor Mas hoje mesmo não demora, tô chegando E vou logo me jogando os braços do meu amor Eu, 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 a intenção da vida amada Tenho pressa de chegar Eu, 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 a te vejo minha amada Correndo pra me abraçar Eu, 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 a intenção da vida amada Tenho pressa de chegar Eu, 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 a te vejo minha amada Correndo pra me abraçar Estou amando pra garota bela Mas eu sei que ela me amada bem No ligadão da vida amarelinha Ela é só minha e não tem mais ninguém Essa garota tem muito jeitinho Fazer carinho para ser mulher Carrodoando sonhos em do brilho E a depressão menina é tudo que ela quer Eu faço tudo por ela Pra que ela sempre me adore Eu faço tudo por ela Mas o que ela quer não é mole Eu faço tudo por ela Pra que ela sempre me adore Eu faço tudo por ela Mas o que ela quer já tá mole Mais sugestos atuais Fim de semana Alô, Luiz O jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco com você E o seu amor me combina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana Tudido, Tudão, Tudão Chega o meu perto de mim Mas tá tudo no meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom O jeito que você me olha Você não me engana Quem sabe a gente se encontra E a gente se ama Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana Tudido, Tudão, Tudão, Tudão Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom E a gente se chama Tá tudo der certo assim Que bom, que bom Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana curtir o que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Estou sozinho, coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Sei dizer se é isso que eu mereço Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Pra galera que pediu a gente vai repetir com muito carinho O nosso novo sucesso Eu Tô Vindo Os Atuais Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filtre de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Solta a voz e canta aí Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por medo Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Seu desejo Sou eu Acredito E toda friga de amor Eu sei Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em que o perigo derrubou Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo pão de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Ai, 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 ai amusing Vem, bora balançar Essa mina tá ganhando, a chuguita tá no pote Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai custar, não vai Ela é maravilhosa, olha que sorriso lindo O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Dançar comigo a garra de brincar E você vai gostar Só assim é pra mim Que delícia tá gostando demais Isso não vai emprestar Beija minha boca e diz Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa e quer Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Essa mina tá ganhando, a chuguita tá no pote Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai custar, não vai Ela é maravilhosa, olha que sorriso lindo O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Vem cá, dança Ai, 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 ai Que boca gostosa e quer Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Eu quer não ouvindo muchệ vendendo la fala Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que boca gostosa e quer Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 aiento Você tá xironzado demais Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço Sei o que vai acontecer No ar, no ar Todo mundo já tá bem E depois de três Ninguém é de ninguém Oh, mãe Dona balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado Pela mulherada Oh, mãe Relaxa aí Se você soubesse a verdade Da metade do que eu já vivi Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço Sei o que vai acontecer No ar, no ar Todo mundo já tá bem E depois de três Ninguém é de ninguém Oh, mãe Dona balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado Pela mulherada Oh, mãe Ela sai Se você soubesse a verdade Da metade do que sabe em mim Quero ver Quero ver todo mundo cantando junto com a gente Assim Solta a voz aí, cara Oh, mãe Diz aí Dona Oh, mãe Relaxa aí Se você soubesse a verdade Se você soubesse a verdade Da metade do que eu já vivi Oh, mãe Oh, mãe Dona balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado Pela mulherada Oh, mãe Relaxa aí Se você soubesse a verdade Da metade do que eu já vivi Oh, mãe Dona balada Cadê os cachaceiros de plantão aí? Solta o grito Vamos cantar juntinho com os atuais telefone mudo Segura aí Essa é pra arrebentar o peito apaixonar Seu coração Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Vamos, seus amores, não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone contar Você vai riscar várias vezes Seu tempo de morro não pode chamar O meu telefone pode chamar O meu telefone pode chamar Eu quero que risque meu nome da sua agenda Eu quero que risque meu nome da sua agenda Solta a voz aí Esqueça Por quê? Pra curar o seu tédio Vamos, seus amores, não lhe satisfaz E agora, solta a voz E agora, solta a voz Cansei de ser o meu Por isso é que decidi O meu telefone contar Você vai riscar Você vai riscar várias vezes O meu telefone contar Não pode chamar Não pode chamar Doente de amor Doente de amor Procure remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É como outro amor Que a gente cura Vim curar A dor Esse mal de amor É a dor de Jesus Enquanto a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sanzinho de novo Alô, Jim, Wille! Quero ouvir vocês cantar com os atuais! Sair de pique de jeito! Mais alto! Quem tá apaixonado? Salto, grita aí! Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Não é o nome daquela mulher A porta da noite da boa Jesus Soho! O경ão Pra cantar na Boate Azucos atuais Direto do Paraná Paraná Alô, Sid Sacom Pessoal de Toledo Toledo O rei das boate Alô, Cid, solta a voz aí Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É de um outro amor E a gente cura Vem curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No carão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas E eu quero ouvir Joinville Cantando junto com os atuais Simba! Saí de que jeito? Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Mais uma vez Saí de que jeito? Saí de que jeito? Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Se gostou, salta o grudinho aí E beleza Vamos lá que tá chegando mais sucessos atuais Bailão do Tio Mané Que bom, que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Já dancei samba e reggae Que bom, que baião e axé Já dansei de todo ponto No barão do Tio Mané Dansei de toque na barra Só pra ver como é que é Não tem nada mais Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Vem de semana, quando tem arroz na fé Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom Vem de semana, quando tem arroz na fé Que bom, 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 que O gaiteiro que é bom, não faz onda pra tocar Não toca uma, toca duas, faz o povo se animar Se tem mulher bonita, faz de tudo pra agradar Se chamar de naranja, não deixa o mar e parar Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, quando tem arroz na fé Que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, quando tem arroz na fé Que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom fim de semana, quando tem arroz na fé Que bom, que bom, que bom, que bom que é O gaitreiro que é bom não faz onda pra tocar Toca uma, toca duas, quase o povo se animar Se tem mulher bonita vale tudo pra agradar Os bichos podem dar gaita, não deixa o mar e parar Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que é Que bom é um fim de semana quando tem a nossa fé Que bom, que bom, que bom, que bom, que é Que bom é um fim de semana quando tem a nossa fé Sembora, moçada, todo mundo namorando com a gente Eu quero namorar Sem pensar em me casar Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Dizem que a vida de casada é muito boa Mas a de solteiro sei que é muito bem melhor Porque eu gosto mesmo de viver à doa Se eu não contar de ideia, vou morrer no garotão Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Eu quero é namorar, eu quero é namorar, eu quero é namorar, sem pensar em me casar Um dia eu desinamorei uma garota que beijou na minha boca e me deu seu coração Eu pensei que ela queria se casar, então arranjei outra e botei no seu lugar Eu quero é namorar, eu quero é namorar, eu quero é namorar, sem pensar em me casar Eu quero é namorar, eu quero é namorar, eu quero é namorar, sem pensar em me casar Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Olhos e cabelos negros como a noite, lábios que eu sorri, me fizeram querer Provar do seu beijo e não mais esquecer Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Eu sei nosso amor, nafecou no passado, não me imagino o quanto, aqui é no meu lado Linda, linda mexicana, estou cantando apaixonado Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Esse nosso amor, nafecou no passado, não me imagino o quanto, aqui é no meu lado Linda, linda mexicana, estou cantando apaixonado Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Linda, 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 linda mexicana, em meio a tantas flores, minha florena Andando pela rua, encontrei alguém, que andava só, triste sem ninguém Perguntei seu nome, sem imaginar, que assim de repente, você me apaixonar Bonacera, Angelina, Bonacera, I love you Bonacera, Angelina, Bonacera, Bambu Seu olhar tão lindo, belo como a flor, desfeitou em mim, um profundo amor Peguei sua mão, e um beijo lhe dei No meu coração, no meu coração, seu nome guardei Bonacera, Angelina, Bonacera, I love you Bonacera, Angelina, Bonacera, Bambu Onde quer que eu ande, onde quer que eu vá Olho pro horizonte, começo a lembrar Quem eu canto amei, que dei meu coração Louco de saudade, canto essa canção Bonacera, Angelina, Bonacera, I love you Bonacera, Angelina, Bonacera, Love you Bonacera, Angelina, Bonacera, I love you Bonacera, Angelina, Bonacera, Love you Hoje estou feliz porque recebi de você Uma carta que falou coisas de amor Eu esperei, quantas vezes eu sonhei Que falasse para mim de um amor assim Valeu a pena sim, o tempo que esperei Você falou o que eu queria ouvir Por um amor e mais que vai voltar pra mim Que não brigamos mais Me deixou tão feliz Hoje estou feliz porque Quer ser lindo de você Uma carta de valor Rezão de amor Valeu a pena sim, o tempo que esperei Você enfim falou o que eu queria ouvir Por um amor e mais que vai voltar pra mim Que não brigamos mais Me deixou tão feliz Hoje estou feliz porque recebi de você Uma carta que falou coisas de amor Morena dos olhos negros Quando eu te conheci Eu vivia tão sozinho Andando por esse mundo sem amor e sem carinho Ao ver o seu rosto lindo Foi tamanho meu desejo De apagar os teus cabelos E também te dar um beijo Morena, quando eu te vi Eu senti o amor nascendo Morena dos olhos negros De saudade estou morrendo Foram momentos felizes Que juntos nós dois passamos Meus lábios Meus lábios ainda queimam Dos beijos que nós trocamos Vem na estrada conseguindo Logo que o dia amanhece Contigo no pensamento Contigo no pensamento Pois quem ama não esquece Morena, quando eu te vi Eu senti o amor nascendo Morena dos olhos negros De saudade estou morrendo Palomita blanca Que passou o mundo feliz Vai seguindo Ela vai contente Pois ela não sente O que estou sentindo Eu quisera ser igual Uma paloma Viver sem saudade E ter no meu caminho Alendoso Um pouquinho de felicidade Boa, vai, lomita Que eu estou Tão triste Por amor Chorando Boa, vai, depressa Vai dizer A ela que eu estou Amando Palomita blanca Que passou o mundo Te peço um favor Diga pro meu bem Que aqui existe Alguém morrendo de amor Quando lá distante Tu vai encontrar Este família Esperando Como seu biquinho Dá-lhe três beijinhos Que eu estou Mandando Boa, vai, lomita Que eu estou Tão triste Por amor Chorando Boa, vai, depressa Vai dizer A ela que eu estou Amando Boa, vai, lomita Que eu estou Tão triste Por amor Chorando Boa, vai, lomita Boa, vai, lomita Boa, vai, lomita Hoje namoro Com uma tica argentina Namoro sério Isso não é brincadeira Pedir pra ela Se ela estuda Ou trabalha Ela se me responde Eu já sou Iuna, peluqueira Pelo, pelo, pelo Ai, querida, peluqueira Oh, louco Boa, por dia Amor Nosso amor Não tem fronteira Pelo, pelo, pelo Ai, querida Peluqueira Tão louco Boa, por dia Amor Nosso amor Não tem fronteira Eu tô gamado Nessa mulher Que eu adoro Toda semana Eu tô cruzando A fronteira Se for preciso Cruzo até o Rio Analdo Mas por nada Nesse mundo Eu esqueço A peluqueira Pelo, pelo, pelo Ai, querida, peluqueira Tão louco Boa, por dia Amor Nosso amor Não tem fronteira Pelo, pelo, pelo Ai, querida, peluqueira Tão louco Boa, por dia Amor Nosso amor Não tem fronteira Vou te namoro Com a nática argentina Namoro sério Isso não é brincadeira Pedi pra ela Se ela estuda Ou trabalha Ela sim me responde Eu sou Iuri Na peluqueira Pelo, pelo, pelo Ai, querida O que é Tão louco Boa, por dia Amor Nosso amor Não tem fronteira Pelo, pelo, pelo Ai, querida, peluqueira Tão louco Boa, por dia Amor Nosso amor Não tem fronteira Pelo, pelo, pelo Ai, querida, peluqueira Tão louco Boa, por dia Amor Nosso amor Não tem fronteira Pelo, pelo, pelo Ai, querida, peluqueira Tão louco Boa, por dia Amor Nosso amor Não tem fronteira Amém